Eu entendo que a adoção de produtos biológicos dentro de um sistema de produção tem uma importância gigantesca. Eu penso que o equilíbrio entre a adoção de químicos biológicos ou de um manejo ou de ferramentas genéticas, de uma forma geral, é o que pode nos levar mais longe, é o que pode nos dar longevidade dentro do sistema de produção.